Ali do lado, nós temos aquele dente e aquele sítio que era a casa famosa do Azamora, que nós acabamos alugando para a categoria de bumbar. Esse terreno existia ao lado de 134.500 metros quadrados. Eu falei de Independência, eu falei do Lano Drummond, eu falei da sede, esqueci de falar de Santa Luzia. Foi uma grande realização que nós tivemos e ele teve sua função até esse momento de hoje. E eu vou explicar o que é a transformação. A partir daí, nós funcionamos com o Lano Drummond da forma que todo mundo estava, profissional, com a base alugada, trabalhando naquele momento. Nós começamos a negociação com o shopping e eu estou falando muita coisa aqui, eu vou olhando as caras e percebo que muitos entenderam isso. Então, muitos sabem disso. Nós tentávamos, na negociação com o shopping, incluir a compra desses 97.000 metros quadrados, que é onde está escrito MRV, era a torre da Rádio Guarani. Era uma área que nós não podíamos comprar porque era da Rádio Guarani, do Diários Associados. Os 97.000 metros e nós queríamos comprar um sítio de 19.600 metros quadrados para consolidar essa área. Depois de uma extensa negociação, nós conseguimos, através da negociação do shopping, comprar a área de 97.000 metros quadrados. Essa área foi consolidada no nosso patrimônio e, com todo o esforço que nós tivemos, os recursos foram insuficientes para comprar o sítio e seguimos a nossa vida. Então, a América funcionava no CT, alugava o sítio e continuava com a área que nós passamos escritura, fizemos tudo, mas não conseguimos tomar nenhuma providência. Aquele NBR no meio é a Mascarinhas Barbosa. Quem frequenta lá tem um ginásio muito bonito, era uma empresa de engenharia. Está um pouco desativada, está guardando mais equipamento lá, mas que hoje nós não temos como negociar com eles. Até até então, mas não conseguimos. Segue aí, em frente. O que aconteceu? Em 2016, a América passou por um momento que foi a criação do planejamento estratégico. O planejamento estratégico foi consolidado com todas as áreas do América, envolveu todos os conselheiros, ex-presidentes, todo mundo, um trabalho muito dinâmico na sede do América. E naquele dia, criou-se uma comissão para cuidar da ideia do complexo planeta América. Como eu prometi, não vou citar nome da comissão, de projeto, de nada. Vou até o fim, porque eu acho que hoje é a forma mais correta de fazer e vocês vão entender isso. Então, essa comissão começou a trabalhar e começou a enxergar naquele momento que aquele terreno que era da Rádio Guarani, nós fomos informados que a MRV tinha negociado com os diários associados e tinha comprado aquele terreno que era da Rádio Guarani. Então, nós começamos a enxergar que aquele sítio era fundamental para que a gente pudesse consolidar o projeto. E, vamos ser justos, num momento dificílimo do América. O América estava disputando a Série A, mal no campeonato, e nós, com a cabeça de responsabilidade que os americanos têm, nós abrimos mão do recurso, fomos lá e compramos o sítio. Nós, sem separar a gestão, compramos o sítio num momento dificílimo, que foi fundamental para que essa comissão começasse a trabalhar e enxergasse uma forma de viabilizar o projeto. Então, o que fizemos primeiramente? Começamos os estudos com a nossa área, está certo? Trabalhamos com a nossa área. 56, 19, 697. Se a gente não errar na conta, 140, 153, mais ou menos 173 mil metros era a nossa área. Mas nós tínhamos um desvio na área que era complicado. Tinha esse dente para fazer o projeto. Esse estudo foi feito, foi realizado e nós começamos a enxergar um outro problema. E, sendo muito sincero, ia ficar muito bonito o projeto, mas nós tínhamos que levantar recursos para viabilizar. E aí a comissão começou a trabalhar de forma a viabilizar a obra. Não é só fazer projeto. Fazer projeto é uma coisa muito boa, mas nós temos que viabilizar a obra. A partir daí, a MRV é um parceiro estratégico do América de muito tempo. A gente tem uma relação, eu inclusive fui colega de turma do RUPS. A gente tem uma relação grande com acesso e nós temos um projeto do Três Barras. E temos um contrato assinado com a MRV e praticamente tivemos inúmeras reuniões com a MRV. E numa dessas reuniões, nós levantamos a hipótese de fazer uma sessão, já que o terreno da MRV não era um terreno comercialmente interessante para eles, de fazer uma permuta dessa área de 37,500, por essa área que tinha acesso para contagem direta, sem ter acesso pela Pampulha, como é feito. Isso aqui é um bairro que dá em contagem. E nós começamos a estudar essa permuta para transformar o planeta América nisso. Incorporamos 164 mil metros e a MRV com 49 mil metros quadrados. Isso geraria uma compensação financeira pela negociação para nos ajudar a viabilizar a obra do planeta América. Então, esse processo é um processo, Batista, quantos anos? Dois ou três anos, né? Talvez seja a ordem de grandeza de tudo que aconteceu ao longo desse período. Acho que 16, 17, 18, nós estamos trabalhando essa ideia. E dentro disso, nós já realizamos muita coisa, né? Muita coisa foi realizada. Eu gostaria que colocasse para eu poder explicar. Deu para entender já? Volta para mim, só para ver se deu para entender. Hoje, o nosso setelano do morro, só para explicar melhor, o nosso setelano do morro é isso aqui. Aqui nós temos a casa da base, que já era nossa. Poxa, essa área está toda no nosso lado. Então, nós vamos manter o nosso setelano com tudo que existe com o setelano e vamos criar um complexo. Vamos criar um complexo que vai chamar planeta América, que vai encolovar toda a categoria de base. E aí, eu gostaria de ser de idade o suficiente para todo mundo entender. Alguém pode me perguntar, mas por que incorporar tudo em Santa Luzia? O que nós percebemos? Nós temos uma estrutura em Santa Luzia que envelheceu. Infelizmente, a cidade e o espaço não nos deu condição de mantermos a nossa categoria de base de sub-17, 15 de Santa Luzia. Ficou árduo demais, ficou árduo demais a frequência, a noite, as escolas. E nós estávamos começando a perder qualidade da base. Então, na nossa visão, nós tínhamos uma administração de futebol no setelano do morro, uma administração de futebol no setelano do morro, uma administração de futebol no setelano do morro. E o lano do morro. Então, quando nós concebemos o Planeta América, e a palavra Planeta América, ela vem de muito tempo atrás, esse complexo. Começou na primeira negociação do shopping, quando nós íamos fazer um conjunto de quadras, e tivemos um centro do Zico ali na Andrade. Depois, quando nós assinamos com o boulevard, era um nome que foi dado, um espaço que chamaria Planeta América. E nós entendemos que a melhor forma de representar todo o complexo era chamar de Planeta América. E temos muitas ideias. Nada consolidadas, porque nós estamos com um trabalho em andamento. Criar lamedas dentro do Planeta América, também dentro do setelano do morro, com o nome de ex-jogadores falecidos. Tem muita ideia boa, vocês vão ver muita coisa hoje aqui, que nós vamos, ao longo da noite, mostrar. Mas o que não pode deixar de mostrar, é o que está acontecendo com a América. Porque aqui estão as pessoas que pulsou a América o tempo todo. O que nós fizemos esse ano? Enxergando esse quadro, nós arrendamos Santa Luzia, que é um terreno maravilhoso, comercialmente maravilhoso, e trouxemos toda a base para o espaço do Mano Drummond. Por quê? Porque nós vamos ter uma melhora de qualidade do trabalho. Ah, mas como é que vocês acomodaram? Reformamos a casa, alugamos contêineres, alugamos campo em torno do setelano do Mano Drummond. Bom, mas hoje nós temos uma equipe que comanda o futebol da América, que respira o CT o dia inteiro. O técnico do sub-15, o técnico do sub-17. O nosso treinador precisa de um jogador, ele já chegou a treinar com o sub-17 em vez do sub-20. Eu quero ver aquele menino do sub-17. Ele sai do treinamento do sub-17, e vai para o treinamento principal. Então, nós estamos agregando qualidade ao nosso trabalho. Logicamente, nós não temos as instalações que nós precisamos ainda. Agora, carro apertado é que anda. Se a gente não coloca lá também, isso começa a virar futuro, 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 e a gente não vai chegar onde a gente quer. Nós queremos pressa. Então, estão lá os meninos, lá nas estruturas provisórias, pisando nos nossos calcanhares, e nós estamos aqui trabalhando para chegar nisso aqui, depois de muito esforço, e poder ter essa alegria de apresentar isso para vocês. Então, vamos lá. Segue o... Eu queria uma água, viu gente? Se você puder. Em que ponto nós estamos aqui hoje? O que nós já fizemos? Ao fazer tudo o que foi feito, que eu mostrei, primeiro nós contratamos estudos preliminares, que era o estudo com o projeto, sem a permuta, fizemos o primeiro projeto, depois nós consultamos a prefeitura, como nós íamos aprovar, junto com o MRV, separado da MRV, qual é a questão urbana, o que precisaria do setor ambiental, qual era a melhor forma de fazer isso. E aqui estão vários atores, viu gente? Eu não citei nenhum, mas estão vários atores. Para todo mundo que eu estou falando, as pessoas que estão fazendo, sabem o que fizeram nesse projeto. E eu estou segurando isso, porque eu acho importante na noite de hoje. fizemos uma contratação para estudar a avaliação imobiliária da pergunta, nós contratamos profissionais para isso, profissionais de alta confiança nossa, fizemos algumas alternativas de outras perguntas de área com a MRV, e começamos o processo de negociação com a MRV. Depois de um certo ponto, e regularizamos toda a documentação, os arquitetos estão aqui presentes, apresentamos tudo, o que nós decidimos? O sinal está aberto, vamos apresentar na prefeitura, elaborar os projetos arquitetônicos, e ver a viabilidade do que está sendo proposto. A partir desse momento, nós demos um start com tudo. O que nós precisávamos? Nós precisávamos. É possível fazer a pergunta? Interessa? Interessa. A área que vai ficar com vocês, interessa para vocês? Interessa. Ela vale mais do que nós estamos recebendo? Vale. Vamos negociar? Vamos. Mas primeiro vamos elaborar os estudos. E aí o nosso parceiro nos ajudou muito. Ele nos ajudou muito. Ele bancou todo esse esforço, porque senão nós também não teríamos condição de chegar no ponto que nós chegamos aqui hoje. Isso aí eu quero agradecer a parceria, porque ela foi uma parceria realmente que vestiu a camisa. Tudo isso está feito. Tudo isso está feito. Ah, então está tudo pronto? Não. Tem muita coisa para ser feita ainda. Está certo? Eu quero que passe a segunda. Depois eu vou. É isso. Os atores estão aqui com quem nós vamos negociar. Nós estamos abrindo a negociação comercial dos valores. Nós estamos aprovando junto aos poderes sociais do clube. É uma proposta que nós vamos levar para o conselho, para a assembleia. Depois que nós tivermos a proposta efetiva da permuta com valores, nós vamos seguir os trâmites. Acho que está para falar aqui. Nós vamos seguir os trâmites legais do clube, que, aliás, é uma coisa que nós não vamos deixar de fazer hora nenhuma. Vamos seguir sempre os trâmites legais do clube. Aprovar os projetos da prefeitura de contagem. E aí nós vamos começar a fazer um planejamento financeiro para buscar mais recursos que ainda vamos precisar. Elaborar os projetos executivos, que todos são estudos. Bem adiantados, mas são estudos. Tem que fazer cálculo, tem que fazer projeto de drenagem, tem que fazer elétrica, hidráulica, tem que fazer o próprio projeto urbanístico. E aí nós vamos estudar como viabilizar esse projeto com prazo e etapas. E aí partiremos para a contratação e início de obra. Agora pode voltar, Helen. O que é o custo disso estimado em cima dos dados que nós temos? Nós temos uma expectativa. A área de edificações é muito grande. Vocês vão ver o projeto. Ele contempla hotel, ele contempla uma melhora na área existente hoje do profissional, que já é muito boa. Nós vamos fazer uma área de excelência, tipo lá, os espaços da Granja Comari. Ela contempla refeitório, completa sala de aula, auditórios, alojamentos, área de esporte. Tem muita coisa que o projeto contempla. Então a nossa expectativa é de 26 milhões a 30 milhões, incluindo todos os equipamentos. Essa é a nossa expectativa. Ah, como é que o América vai fazer isso? Como é que vai fazer? Nós temos uma pergunta em andamento, eu não vou falar números, mas a gente trabalha com 50%, um pouco mais de percentual, apesar do que o pessoal está aqui. Temos uma expectativa boa de a gente viabilizar boa parte do que está previsto aqui, um pouco mais do que 50%, 60%. Dentro disso, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos apresentar o que nós idealizamos e o que nós sonhamos. Está certo? Então, em termos de explicação do que vai acontecer, eu acho que não esqueci de nada. Alguma coisa ficou para trás aí? Quem está me acompanhando? Acho que está bem claro. E aí, eu tenho algumas coisas que eu gostaria de falar hoje e que, no meu entendimento, são muito importantes. A primeira coisa, o Marte do América captou muito a nossa ideia de hoje. Captou com muita competência e com muita maestria, e eu tenho que parabenizar. Porque nós tínhamos uma ideia e nós não sabíamos como colocá-la em prática. E eles tiveram essa ideia brilhante que foi o convite através do tijolo. Eu queria mostrar um videozinho que eu tenho certeza que, para mim, representou muito. Antes de eu falar o que esse momento representa para nós e qual que é a minha visão de tudo que Deus me deu a oportunidade de viver hoje. Vamos lá, irmão. Eu queria dizer aqui eu vou fazer a dor do América. O Brasil foi. Aqui foi em 60 em roubaro. Olha ali. Vou com uma placa. Isso fez parte da história do América. Aqui a gente escuta uma vez a moça do América. Um novo síndrome do América e um aparelho vai ser dedicado aos americanos tradicionais. Uma eterna recordação de uma pessoa que engrandeceu o nosso querido América. Eu tenho a impressão que quando eles chegarem lá no futuro, vão notar que o meu nome está gravado para a eternidade em nosso América. Bacana demais, né gente? É muito bacana. Nós temos alguma coisa para apresentar que eu acho que eles esconderam tanto a série de teatro que eu ainda não vi a versão final, estou doido para ver, porque ninguém pode ver, então agora eu vou ver a versão final. Mas eu queria fechar isso que nós estamos falando, para explicar um pouquinho do nós e não eu. Eu tenho 62 anos, em 1986 eu fui convidado a ser vice-presidente do América e já fazem 32 anos. Eu tenho mais tempo dentro do América do que fora do América e aprendi muito. Vi muita coisa, muita coisa boa, muita briga, muita discussão, muita alegria, muita amizade, muito tudo. E eu estou cada vez mais aprendendo. E quando eu tive essa oportunidade hoje, eu, veio para mim uma mensagem que eu queria dividir com vocês. Como que nós fizemos essa parede de tijolos? Sabe por que fizemos? Porque o América é um sonho coletivo. O América não é de ninguém. O América existe e está aí até hoje porque ele é um sonho coletivo de cada um que está aqui. Qual time que caiu e levantou, e não estou falando de divisão não, quebrou a dificuldade e está sempre com a cara em pé, com dignidade, com ética, respeitado no Brasil todo. É o América. Por quê? O América somos nós. O que representa cada tijolo aí? Representa um de cada nós. Um de cada um de nós. Ninguém é mais importante que ninguém, não. Então, o tijolo representa o conselheiro que vai a uma reunião de conselho, representa o conselheiro que faz parte do conselho de ética, representa o conselheiro que compra o cartão do sócio-concedor, representa o conselheiro que vai a todas as reuniões, que dá um palpite, que dá o dinheirinho dele no campo, que faz o filho ser americano, o neto ser americano. Esse é o tijolo. Ninguém tem mais direito que ninguém, não. A parede só fica em pé se tiver um tijolo em cima do outro. Essa é a visão que nós estamos querendo passar, porque quando a gente realiza um sonho, a gente não realiza o sonho que é nosso, que é meu, não. É o sonho que é nosso. Nós estamos num momento hoje de resgate de credibilidade, de resgate de autoestima, e é muito tenso para nós que dirigimos o clube, saber que tudo isso depende do desempenho do time. É uma luta. Porque a gente sabe que se o time não desempenhar bem, muita coisa vai ter um buraco. Só que o América é diferente. O América, na hora que ele sente o golpe, esse sonho nosso, de gente bem, de gente que vai para o campo e que pode deixar o filho, pode deixar o neto, pode deixar quem quiser lá, porque nós somos gente bem mesmo. O América é diferente. Ele não é o mais querido do Brasil, porque ele é pequeno, não. Ele é o mais querido do Brasil porque ele tem ética, ele tem valores, ele é diferente. E nós fazemos parte disso. E o tijolo representa isso. Se tirar dois, três tijolos lá, a parede cai. O que são as diretorias? São as argamassas. Que ligam os sócios, que ligam os conselheiros, que dão vida à parede, dão força à parede. Nós somos isso. E o tijolo funciona sem argamassa? Não, mas argamassa também não funciona sem o tijolo, não. Não se constrói nada se não for todo mundo junto, gente. O América precisa muito de cada um de nós. E não é quem dirige, quem não dirige. É de cada um de nós. São apaixonados, são pessoas que contribuem de qualquer forma para o América. Vem cada coisa acontecer dentro do América, inacreditável. Pessoas brigadas. Na hora que o América precisou assinar cheque, pagar tudo e resolver o problema. Por quê? O América prevalece sobre tudo que é pequeno. Então, a minha reflexão, na hora que a gente abrir, e enxergar o que nós vamos enxergar nesse filme, é o seguinte. Nós somos o América. Ninguém aqui é mais do que ninguém. Nem presidente, nem diretoria, nem ex-presidente. Ninguém com a América é de todos. O sonho de hoje, que vai se realizar, é o sonho de todos nós. E nós temos uma expectativa ainda de começar esse ano. Mas, no máximo, no primeiro semestre do ano que vem, dá início a essas novas. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter um ano diferente, para eu poder fechar esse ano com a responsabilidade que tem junto ao futebol, de dar um pouco de alegria a todos nós americanos. Deus nos ajude. E o planeta América, e o nosso CT, se Deus quiser, vai dar orgulho para o Brasil. Obrigado. Nós é que agradecemos ao nosso presidente, Marcos Saluna mesmo, gente. Após essas importantes palavras, só nos resta mostrar, apresentar, para que cada um, cada uma, possa conhecer, finalmente, o projeto em detalhes. Eu convido a todos e a todas a assistirem, nesse momento, o vídeo oficial de lançamento do projeto do Planeta América. E a todos e a todos e a todas a assistirem. E a todos e a todos e a todos e a todas a assistirem. E a todos e a todos e a todos e a todos e a todas a assistirem. E a todos 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 e a todas a assistirem. E a todos 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 e a Bom, sem dúvidas O Planeta América será um empreendimento Impressionante E importantíssimo na consolidação Do América como um clube De primeira grandeza Que ele é Todos os convidados E convidadas Poderão conferir com mais riqueza Todos os detalhes desse projeto Como é uma exposição de arte Nós distribuímos Por esse espaço aqui Alguns quadros que mostram Recortes do empreendimento E dão detalhes De espaço do Planeta América E além disso Todos e todas poderão mergulhar De fato Dentro do empreendimento Sabe como? Por meio da tecnologia Nas laterais do salão O América providenciou Dois óculos de realidade virtual Que serão manuseados Pelas nossas promotoras E vão dar a cada um de vocês A cada uma de vocês A sensação de estar Dentro do Planeta América Olha, posso garantir Que vai ser algo inesquecível E para finalizar A gente convida a todos e a todas Para desfrutarem, continuarem Desfrutando do nosso coquetel E celebrarmos juntos Essa noite histórica Que marca uma América Cada vez mais forte Unido E organizado Muito obrigado Muito obrigado A todos e a todas E uma ótima noite Obrigada Táلا Obrigada 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.